Música 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Ah, espantou! Opa, pegada! Atenção aí! Olha, ele vai querer te balançar, olha. Já monta, já monta sair do cinto aí. Começa a pulsar, começa a pulsar e sair do som. Dá a manga pra sua mão. Isso. Vai tirando com a manga aí, tirando com a manga. Vai, vai, vai! Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Mantenha aí, mantenha. Vai, vai! O bilhote! Olha que bateu na lateral, segura Segura, segura, segura Boitada, professor Matheus, continua desenvolvendo Deixa ele gostar da lateral Aí, continua Solta, isso Vai indo por fora da perna Por fora da perna Segura a bola, segue por fora O leg charla mais lá Vamos, circula a mão, circula a mão Não deixa descansar, Matheus Não deixa descansar Vai dar pra fazer um long step, hein Se for pular por cima, vai dar pra fazer um long step Vai, vai, vai Vai fazer um leg charla na perna que tá ganhando Vai ali, ó Vai É isso aí, é isso aí, tá certinho Vai indo pra lá, quanto mais é que tu dá, mais vai chegar na bola Não, qualquer coisa fica em pé Qualquer coisa fica em pé vai estourar essa pegada Isso, vai ficando em pé, vai ficando em pé Vai pegada na boca e na calça, Matheus Presenta na bola Na boca e na calça, na perna que tá ali Isso Mais pegada na boca e na calça Vai pegada na boca e na calça Isso Vai respirando, vai respirando Tá pegada na boca e na calça Agora fica afundando o pé dele Aí Isso Vai fazer um tiene wiper pra esse lado É isso aí Ó a pegada, ó a pegada Vai fazer um lafão Isso Isso, por causa da força pra você empurrar a mão, é isso aí, é esse o jogo. Pressiona a ser, vai fazer um tipo iphone aqui atrás do seu braço, um tipo iphone atrás do seu braço pra pegar a pintada. É isso aí, tá comendo o pé. Isso, isso. Ele vai tentar dar uma sacudida a hora que você fazer. Pode fazer, pode fazer, vai dar uma sacudida. Isso. Calma, vai jogando. Vai dar pra fazer um x-slice com as pessoas pegadas, faz um x-slice. Vai sair, né? Isso. De novo. De novo. De novo, Matheus. A hora que der, recolhe a mão. Não fique pegando o laço, não. A hora que der, vai segurar as duas na boca da calça. Ponto. Viu. Ponto. 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 Dá uma postulada forte aí, traz o braço lá pra cima, de fora as pegadas. Ponto. 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 Ponto baixo aí. Ponto de baixo ele tá tentando progredir em nada, hein? Tem que punir ele. Ponto. Até que um tá parrando com a guarda aberta, o outro tá tentando passar. E ele estourar a pegada, esse braço nas boca de caos E ele estourar a pegada, esse braço é só a pegada, e ele é um descanso Atenção com o triângulo aí, Matheus, atenção com o triângulo Explode segurando as ruas com boca da calça, dá uma tonelada aqui, as ruas com boca da calça, vamos Se passar por fora, vai passar a guarda dele, vai, 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 explora a pegada Não volta com a mão do quadril, não, deixa a mão do quadril, não deixa a mão do quadril Fica em pé, fica em pé E vai com a mão da calça Acelera, Matheus, acelera, acelera que ele vai se expor agora Postura lá em cima, postura lá em cima Vai, bota a cabeça pra dentro, isso ó, agora, 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 Matheus Continua, continua, bora continuar Bora, 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 bora Bora, 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 b Aplausos 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 Rolta o pé no bíceps, segura a testa Boa, Matheus, lindo Vou pegar, Matheus, vamos Boa, filhote Vou pegar, vou pegar, vou pegar Faz a pegada e começa a esticar Vai, começa a escalar com a perna agora, começa a escalar com a perna, Matheus Matheus, vibra a perna dele e começa a esticar com a sua pressão do ombro Vamos, tem 30 segundos lá Vai Aí, agora, agora Vamos, Matheus 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 Vamos, Matheus